Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho que eu vou mostrar muito mais para vocês. E hoje eu vim mostrar para vocês a minha casa nova. Ela já está finalizada, porém aconteceu uns problemas no qual a gente vai ter que arrumar agora. E eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, sem enrolação e bora lá para o vídeo. Então gente, essa é a entrada da casa. Vindo aqui, é a minha sala já com a cozinha americana. Aí ali tem um plafond, uns spots que eu vou mostrar para vocês. Aí entrando aqui, gente, essa parede aqui, ó, todinha aqui. Pegando lá daquele revestimento branco, todinha aqui, eu quero colocar um 3D nela. Tá vendo? Esse piso aqui, gente, ele está aqui porque o meu dedo é feito. Aí a fábrica me mandou outros pisos. Não dá para vocês verem na câmera porque não foca. Mas os pisos ficam muito desiguals. Aí a fábrica mandou outro piso para mim. Ali estão os pendentes. Ali naquele balcão ali, gente, eu quero colocar 4 banquetas vermelhas. É essa parede que eu quero colocar o meu sofá. Eu já comprei ele cinza. Eu vou mostrar para vocês assim que chegar. Aí vindo aqui, é a cozinha. Ali está uma bagunça, tá, gente? Porque a gente está em obra ainda, vai quebrar. Ali, a minha pia. A minha janela. E tem uns produtinhos ali. Olha, gente, ela vem em uma bancada todinha assim, ó. Aí ali eu coloquei um revestimento porque eu quero colocar o sugar nesse revestimento. Aí o meu cooktop vai ficar aqui. Em cima dessa pedra ali, no sugar. Por isso que eu coloquei esse revestimento. Então, gente, essa é a visão que seria da cozinha para a sala. Aqui, gente, em cima do balcão, ali, eu vou colocar um espelho grande ali, do tamanho dessa coluna que vocês estão vendo ali, descendo até aqui no balcão. Ali é a parede 3D que eu falei para vocês. Vocês vão ver no final como é que vai ficar depois. Vou apagar a luz aqui da cozinha para vocês verem como é que fica. O pendente, olha. Eu vou apagar ali da... A da sala também, o plafão, para vocês verem. Essa é a visão que eu tenho da minha sala para a rua. Olha como eles ficam, gente. Ainda não coloquei lâmpada nos outros dois, tá? Eu só coloquei aquelas duas lâmpadas ali para testar. Porque eu ainda não comprei as lâmpadas para ele. Até porque a gente ainda não vai mudar, né? Porque vai ter que quebrar isso tudo aqui para trocar os pisos. Aí, a gente também colocou esses spots aqui na sala. Como eu explico, olha. Vou focar aqui para vocês verem. Olha que lindo. Linda, né, gente? Aí, vindo aqui... É pequeno também, gente. Mas cada um vai ter o seu cantinho aqui. Aí, aqui já é o corredor. Aí, vindo aqui, gente, é o banheiro. Tá muito sujo porque ainda tá mexendo. Olha, gente. Ali, aquele revestimento ali, o que aconteceu? Já tava no lugar tudo direitinho. Só que quando a gente comprou o chuveiro, a gente foi testar, o registro não tava jogando água para o chuveiro. Porque o pedreiro colocou o registro do lado ao contrário. Então, não tava jogando água para o chuveiro. Aí, eu reclamei. Ele veio cá, trocou. E ainda não colocou o revestimento. Eu coloquei esse detalhe aqui. É aqui a minha cuba com a pedra. Essa cuba também eu comprei no Mercado Livre. Ali, meu vaso. Ele tomou um baltinho. Eu tava limpando um dia aqui. Aí, meu vaso. Aí, gente, aqui já dá pra vocês verem que também deu uma diferencinha ali no piso. Porque faltou, né? Na conta do pedreiro, depois faltou. E a gente teve que comprar outra caixa de piso, né? Onde ele ficou meio diferenciado. Mas a gente também vai trocar esse piso aqui. Que eu vou mostrar pra vocês o porquê. Aí, ali tem o meu masculiante com nicho. Olha que lindo o meu nicho. Essa pedra em volta, gente, ela é branco prime. Tá vendo aqui, gente? Aí, ali onde tá aquele fio ali, eu vou colocar um pendente. Ali, eu vou colocar outro spot. Só que o eletricista foi furar, quebrou o gesso. Mas ele vai arrumar. Aí, vindo aqui, gente. Já até coloquei aqui também. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu vou colocar esses spots no cantinho também. Aquele é luz quente. Eu achei muito lindo, olha. Então, é isso, né, gente? Aí, aqui, o que acontece? Quando eu lavo casa, aliás, quando eu lavo banheiro, a água, ela não tem caimento. Ela cai lá pro corredor e vai pra sala, pros quartos. Entendeu? Então, a gente vai ter que quebrar pra poder consertar esses defeitos, né? A gente vai ter que quebrar. Então, no caso, a gente vai ter que trocar o piso de novo. Esse piso aqui é um porcelanato. Entendeu? E a gente vai ter que quebrar por causa desse problema que deu. Pra vocês verem. Olha. Sujou muito o rejunte. A pedra, ela é... Tá por igual, tá vendo? A pedra com banheiro, corredor. Olha como é que tá. Não tem... Deixa eu mostrar pra vocês. Não tem... Quina nenhuma, né? Pra água bater e voltar. Então, a água vai direto. Vai vindo aqui, gente. Saindo do banheiro. É o quarto do meu menino. Olha o quartinho dele. É o sonho dele. Aqui é o quartinho dele. Eu pintei ele de azulzinho. Aí eu fiz um costineiro também pra ele de gesso. E esse é o quartinho dele. Esse é o meu quarto. Aí vindo aqui. Nós vamos entrar no meu quarto. Esse é o meu quarto. Olha lá. Dá pra vocês verem os defeitos dos pisos aqui. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Ali na rua. Então, ignora, gente. Esse barulho. Porque meu quarto, ele é virado pra rua, né? Aí os defeitos. Dá pra ver no piso. Tá vendo? Por isso que a gente vai ter que trocar. Aí ali, gente. Eu coloquei uma coluna de gesso. Que eu quero colocar uma cabeceira com dois criados e colocar despendente caído pros criados e três potesinhos de luz quente ali. E aqui é uma cabeceira da cama. A minha cabeceira da cama, ele é grande. Já comprei. Então, vou mostrar pra vocês também. Então, é isso. Aí ali, minha janela. Que a gente já viu lá na rua, né? É aqui, gente. É o corredorzinho, né? Que está indo daqui. Vai direto pro quarto do menino e entra pro banheiro. Então, é, gente. É isso daí. A casa ficou assim. Então, esses foram os defeitos que a gente vai ter que trocar, né? E assim que ficar tudo pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Assim que ficou a casa. Se vocês têm gostado do vídeo, se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Dá um like aí que eu vou mostrar muito mais pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí